Se você me acompanhou até aqui, provou que está mesmo empenhado em conquistar novas habilidades e fazer de 2023 o ano da realização de seus sonhos. Por isso, essa é outra dica de ouro. Eu e meu amigo Daniel preparamos um especial de ano novo. E no final desse vídeo, você que sonha em começar uma vida nova em outro país, vai ter a chance de saber como é. O caminho das pedras é o Daniel que vai te contar e a motivação que você precisa está toda lá. Clique aqui na tela para sair direto nesse vídeo de especial de fim de ano. Ou vai na descrição desse vídeo que você também vai encontrar o link por lá. Bora!